E também se o país é vizinho, é próximo... Não, e vamos combinar que Buenos Aires é uma cidade agradabilíssima. E tá duro, se ele tá ali apertado, mete 12 vezes no cartão, depois ele vê como é que faz. Fala aí, Guilherme. E não, Lédio, e tem a questão da história, né? De você viver a história junto com o seu clube, de você ver o acontecimento, fazer o acontecimento, trazer a sua família, ouvir uma história agora de um pai com um filho, enfim. A família inteira aqui é diferente. É você estar desfrutando daquilo que pode ser uma história pra sua instituição, pro clube que você torce. Tem que fazer sacrifício mesmo, porque é muito bom isso aqui. Vamos trazer aqui no Aquecimento Sport TV as campanhas. Campanha do Galo, a campanha do Botafogo. Vamos à campanha do Galo. Vou querer saber do Richarls e do Lédio se houve uma campanha mais difícil, se houve uma caminhada mais complicada pra um dos dois. Esse é o Super Aquecimento Sport TV. Você é ligado no Sport TV acompanhando a transmissão na Globo. 12 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, um aproveitamento de 72%. Essa é a campanha do Atlético. Com 15 pontos, foi o primeiro no Grupo G. Passando por São Lourenço, Fluminense e River. Que tal essa campanha, Rick? Luiz, o Atlético foi o segundo melhor desempenho da fase de grupos. Não é à toa que se classificou bem, teve a possibilidade de quase sempre disputar os jogos de volta em casa. É um Atlético que soube jogar as Copas, principalmente a Libertadores, abriu mão do ano no Campeonato Brasileiro, se privou de algumas coisas e fez uma campanha quase que irretocável. Chega nessa final com muita moral pra enfrentar o Botafogo. Lédio? Eu acho que a campanha do Atlético foi muito boa. Só o River fez campanha melhor na fase de grupos. Já na fase de grupo ele pegou o time argentino, que era o Rosário, pegou o time uruguaio, que foi o Penharol, que chegou à semifinal. E no mata-mata foi difícil do Atlético. Ele pegou o São Lourenço, que foi campeão da Libertadores de 2014. Pegou o Fluminense, que era o atual campeão da Libertadores. E pegou o River Plate, que já ganhou quatro vezes a Libertadores. E fez a melhor campanha. Então, na Libertadores, o Galo é muito forte. Ele tem sido letal. Ele tem sido muito competitivo. Não foi assim no Brasileiro. Não foi tanto assim na Copa do Brasil, apesar de ter jogado na final. Mas na Libertadores ele foi testado. E ele foi muito, muitíssimo aprovado. Pra você, a campanha do Galo. Aquecimento Sport TV. Vamos até às 5 horas. O jogo você acompanha na TV Globo. Vamos passar agora pra campanha do Botafogo. O Botafogo buscando o seu primeiro título de Libertadores. Estamos curtindo a campanha do Galo Everson. Um nome preponderante nessa campanha. Um grande nome, com grandes atuações. Especialmente, por exemplo, aqui no Monumental de Nunes contra o River. E agora sim, a campanha do Botafogo. Vamos a ela. Tocou o Lédio Carmona com o Richarlison. No Super Aquecimento Sport TV. Campanha do Botafogo. Botafogo tentando a glória. A glória eterna pela primeira vez. 16 jogos, 7 vitórias, 6 empates. 3 derrotas. Um aproveitamento de 56,25%. Jogou desde a pré. Tem mais jogos. Jogou a pré. E um detalhe importantíssimo nessa campanha. Enfocado ontem aqui na coletiva. Na fase de grupos, perdeu os dois primeiros jogos. Então, começou já com a corda no pescoço na fase de grupos. É, o Botafogo jogou 16 jogos, né? Por causa da pré-classificatória, né? Quando ele enfrentou a Aurora da Bolívia e o Bragantino. Então, muita gente, inclusive, falava que o Bragantino era o favorito. O Botafogo passou pelo Bragantino. Então, o Galo jogou 12. O Botafogo jogou 16. E essa retomada do Botafogo na fase de grupo é muito rara, Richarlison. O Botafogo perdeu. Para o Júnior Barranquilla, no jogo de abertura, na fase de grupo. Tem de casa. Depois, perdeu para o LDU na estreia do Arthur Jorge. Fora de casa. É raramente um clube que perde dois jogos. Consegue ganhar Libertadores. Em 98, o Vasco perdeu os dois primeiros jogos. Empatou o terceiro. Se classificou assim mesmo e foi campeão. Mas é muito raro. E o Botafogo conseguiu se recuperar a tempo. Ganhou três jogos seguidos. E classificou até com uma certa comodidade na fase de grupo. E o mata-mata foi dificílimo também. O Botafogo pegou o San Lorenzo. Pegou o Palmeiras e pegou o São Paulo. Dois times que têm... Três times que têm muita cara. Pegou o Penharol, o São Paulo e o Palmeiras. Três times que têm muita cara de Libertadores. São 11 títulos. O Botafogo eliminou 11 títulos na fase de mata-mata. Então, é um justíssimo finalista, assim como o Atlético Mineiro. Luiz, para mim o Botafogo engrenou conforme a temporada do Botafogo também foi engrenando. O Botafogo soube lidar com situações difíceis. Um começo de ano muito ruim. Nem classificou para o Campeonato Carioca, para as finais. Depois teve essa sequência negativa de resultados ruins dentro da própria pré-Libertadores e da Libertadores. Com dificuldade de engrenar, com dificuldade de entendimento. E aí, quando chega o Arthur Jorge, quando chegam os novos reforços, o Botafogo começa a se encorpar melhor. E aí, sim, vira um Botafogo poderoso dentro da competição. Um Botafogo que soube lidar com situações difíceis. Que venceu adversários que, na minha concepção, eram até melhores que o Botafogo. Mas que chega, nesse momento, vivendo um grande momento na temporada. E vem de uma vitória muito, muito importante no Campeonato Brasileiro. 3x1, poderoso em cima do Palmeiras em São Paulo. O que eleva ainda mais a confiança moral desse time. Porque imagine se só se o Botafogo não tivesse vencido esse jogo contra o Palmeiras. Como é que ele enfrentaria essa situação de estar decidindo agora contra o Atlético uma final, vindo de um jogo tão importante, uma outra final, e não tendo mais uma certa possibilidade de depender dele dentro do Campeonato Brasileiro. Esse compilado do Botafogo ajuda muito nesse momento daqui a pouquinho. Agora eu queria enfocar com vocês o momento. O Galo tem de 10 jogos sem vencer. Botafogo, eu acabei de falar, vem dessa grande vitória sobre o Palmeiras. E parece inegável que o momento do Botafogo é melhor, não, Lédio? Não, é melhor. É melhor. O momento do Botafogo é melhor. O time do Botafogo também é melhor. A gente respeita muito o Atlético, mas o time é melhor, o elenco é melhor e está jogando melhor. Ou seja, o momento é melhor. O Botafogo, nos últimos 20 jogos, ele só perdeu um. Um jogo que ele podia perder para o Penharol. E foi em agosto, né? Perdeu para o Penharol, né? E aí, avançou, avançou muito. Agora, eu até falei isso na seleção de quinta. Eu acho que a vitória mais importante do Botafogo no ano foi contra o Palmeiras na terça. Porque ele afastou todos os fantasmas, todas aquelas piadas, na minha opinião, várias exageradas, várias de péssimo gosto sobre o desempenho do time, sobre o lado mental do time. E, na minha opinião, foi a vitória mais importante do Botafogo entre 2023 e 2024. E deixa o time chegar forte aqui na final contra o Atlético. Se vai ser campeão é uma outra história. Mas o peso daquela vitória contra o Palmeiras João Alhampar foi muito grande, muito grande. Vamos continuar girando para você no Aquecimento Sport TV. Rafael Sibila com a entrada da galera no estádio. Vai lá, Sibila. Olha, Luiz, eu sigo aqui ainda na entrada da torcida do Atlético. Vamos sentir agora a empolgação, a confiança do torcedor do Galo. Quanto vai ser o jogo hoje? 3 a 0! 3 a 0! Vamos ao Galo! 1 a 0 gol do Hulk. 3 a 0, Galo. Aqui, vou ser sincero. É 0 a 0. Eita! 1 a 0 na prorrogação. Tomou até etapa. Tomou até etapa por falar que vai ser na prorrogação. Bom, é o pessoal aqui do Galo. Agora eles vão começar a cantar aqui, ó. É a torcida do Atlético fazendo muita festa. Daqui a pouquinho a gente vai lá para o lado também da torcida do Botafogo. Para mostrar como está a empolgação do torcedor do Botafogo com essa primeira final. Já chegou aqui, Luiz, agora há pouco. Chegou gente do povo, da cidadezinha, onde o Renzo Saravia nasceu. O cara falou, ó, manda um abraço para o Saravia. Vim lá só para assistir o jogo porque eu torço por ele. Agora há pouco, quem chegou também aqui, justamente nesse ponto da torcida do Atlético Mineiro, foi o ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro. A gente até bateu um papo com ele que depois a gente vai mostrar. Muitos torcedores contando as histórias que fizeram para chegar até aqui. Porque como o Lédio falou, esse público não surpreende pelo fato de que Buenos Aires é uma cidade que permite a chegada de muitos mais voos do que Montevideo, né? Porque havia aquela comparação com a final entre Flamengo e Palmeiras e Montevideo. Montevideo, num dia normal, tem quatro voos só para o Brasil. Enquanto Buenos Aires tem mais de 20 voos por dia para diversas capitais brasileiras. Ontem, o Rio Galeão publicou uma nota mostrando que só nessa semana foram 66 voos extras para trazer pelo menos mais 7 mil torcedores, além dos voos já regulares que há do Rio Galeão para cá. Então, por isso, houve essa invasão a Buenos Aires nessa semana. A gente viu diversos pontos da cidade. Porto Madeiro, Palermo, Santelmo, a região do centro, Obelisco. A gente vendo lá a Casa Rosada. Todos esses pontos aí de Buenos Aires, nessa cor alvinegra, né? Nessas cores preto e branco do Botafogo, do Atlético Mineiro. É o torcedor brasileiro curtindo essa semana aqui em Buenos Aires, curtindo esse jogo. Deixa registrado. Valeu, Sibila. Cidade é muito agradável e você viu aí. Estamos aqui também desde quarta-feira. Vimos milhares, milhares de camisas do Atlético e do Botafogo. Sibila está ali com a galera do Galo. Daqui a pouquinho, vamos trazer a chegada da torcida do Botafogo. Richardson, em relação ao momento que eu enfocava com o Lédio, para o jogador, isso vai para o campo? É difícil, Luiz. É claro que emocionalmente falando, na questão psicológica, o jogador do Atlético sabe que precisa fazer um jogo diferente daqueles dez jogos que o Atlético tem feito até agora, que não venceu. Mas a hora que a bola rola, a hora que o juiz apita, dentro de campo, ninguém vai lembrar disso. A gente costuma dizer que nesse momento está zerado. É claro que emocionalmente, do lado do Botafogo, os jogadores estão mais tranquilos, estão mais confiantes, estão mais sentindo a questão de estar vivendo esse grande momento. Mas do lado do Atlético, eles sabem que um bom jogo hoje muda tudo. Ninguém vai lembrar mais dos dez jogos que o Atlético não vence. Então, assim, é uma questão de concentração, é uma questão de saber que aquilo que tem sido feito está dando certo e que hoje pode ser a prova final. E a prova final é hoje, não tem outro jogo. E aquele detalhe de jogo único, decisão em jogo único, uma expulsão muda a história, aquele gol no início do jogo determina algo diferente, você tem uma variação tática. São situações eventuais num jogo único. Vai mudando. Se você pegar as últimas finais, o 2019, a virada do Flamengo em cima do River, dois gols do Gabigol em dois, três minutos. Depois, ninguém imaginava que o Breno Lopes fosse ser o autor do gol da vitória do Palmeiras contra o Santos. Em 2021, a falha do Andréas, gol do Davidson. A expulsão do Pedro Henrique no Flamengo Atlético Paranaense, logo no início do jogo em 2022. O John Kennedy entrando no ano passado fazendo gol. Cara, mata-mata, jogo único. Tem sempre um lance, um imponderável, alguma coisa, que está completamente fora do roteiro. Pode nem ser um gol, pode ser um episódio do jogo, que muda completamente a cara. Falando em episódio, quem vai jogar hoje é Deivinho, né? Então dá para esperar um episódio. Vai jogar, a gente não sabe se... E o Barbosa já falou, não gosto disso. De entrada ou de saída. Vamos ver, eu acho que ele vai entrar de saída e acho que ele vai tumultuar bastante. Ele tumultuou aí, Charlson. Pode ser um aspecto positivo para o Atlético, né? Você fazer com que esse time do Botafogo se desequilibre mentalmente pode ser algo positivo. E o Davidson tem isso, né? O Davidson tem muito disso, né? Além do grande jogador que ele é, além daquilo que ele tem feito de diferente, principalmente nesses jogos importantes pelo Atlético, né? Na Libertadores, ele é um cara que ele vai estolar o time adversário. Se o cara der um tapa meio assim, ele vai fazer com que o cara der um tapa forte. Além do bom jogador, é um personagem. E o personagem faz parte de uma grande final. Pois é, e o Barbosa já falou, não gosto disso. Não curto. Mas não tem jeito. O cara é assim. Mas ele tem que ficar, inclusive, ligado, né? Vai ter que enfrentar. Não dá para cair na pilha, né? Não. Luiz, uma grande final, um grande jogador como o Barbosa, ele não pode se deixar levar por isso. Se ele fizer algo diferente daquilo que é o normal, é perigoso ele ser expulso e deixar o time dele com um a menos e aí sem se complicar. Então, assim, já sabe que o Davidson vai incomodar, já sabe que ele vai provocar. Não pode cair nisso, né? Ser juvenil. E em relação às escalações, daqui a pouco a gente vai confirmá-las para você assim que nós tivermos as escalações. Vocês começariam, falando do Galo especificamente, Lédio, Davidson seria o seu titular? Não, não por causa do Davidson, mas eu acho que o Milito deveria ter uma arma para o segundo tempo e, na minha opinião, poderia ser o Davidson, porque ele deve começar com os três, com o Hulk, Paulinho e Davidson. O que eu faria? Eu tiraria o Davidson, poria o Saravia como ala direita, manteria os três zagueiros, Saravia como ala direita, o Arana, se puder jogar pelo lado esquerdo, Alan Franco, Fausto Vera e o Scarpa no meio, como jogador de criação, com liberdade para criar. É o que eu faria, mas eu acho que ele vai manter o Davidson e vai jogar com o Scarpa de ala direita. Davidson determinante para a classificação, até a grande decisão, uma contratação que não foi nem um pouco badalada, estava bem encostadão no Cuiabá, né? Davidson chegou e chegou muito bem, não pôde jogar a Copa do Brasil. É, se você tiver o raciocínio rápido, os três jogadores que chegaram por último são titulares desse time do Milito, que foi o Fausto Vera, o Lianco e o Davidson. Esses três jogadores têm sido preponderantes para esse time do Milito. Eu também não entraria com o Davidson, mas eu entraria diferente. Eu entraria com três volantes para segurar esse ímpeto do Botafogo, fazer o Botafogo sentir um pouco mais de dificuldade e aí sim ter essa carta na manga para o segundo tempo, para um determinado momento e aí surpreender o Botafogo. Esse é o Aquecimento do Sport TV, bombando aqui de Buenos Aires, com o Léo de Carmona, com o Richardson, girando por vários cantos, inclusive, girando pelo Brasil, porque Jader Rocha, olha só, estamos perto aqui do Aeroparque, o avião passa pertinho. Aliás, para quem chega aqui a Buenos Aires, no Aeroparque, aquela foto é obrigatória, né? Quem está do lado direito do avião, tira aquela foto bonita do Monumental de Nunes. Tenho certeza que Jader Rocha já tirou essa foto. Confere ou não confere, Jader? Confere, meu caro Luiz Carlos Júnior. Um abraço para você e a todos que estão acompanhando esse aquecimento muito especial, aquela ansiedade que vai batendo. Torcedores do Galo, torcedores do Botafogo, nessa ansiedade monstra, né? Desejando que chegue logo cinco da tarde para que a bola role no Monumental, onde você está junto com o Lédio, com o Richardson, com toda a nossa equipe mobilizada, trazendo todo esse ambiente a respeito de uma decisão histórica. E a gente estava ouvindo aqui, né, eu, Henrique Fernandes, o Grafite, e pensando a respeito dessa decisão, daquilo que representa o jogo para Atlético e para Botafogo, o Galo hoje pode se igualar ao seu grande rival, ao Cruzeiro, com dois títulos de Libertadores da América. Você imagina o peso para Minas, para Belo Horizonte, se o Galo conquistar esse bicampeonato. E o Botafogo pode ser, dos quatro grandes do Rio, o último a ingressar nessa galeria seleta de campeões da América e se tornar também o décimo segundo clube brasileiro a levantar esse troféu. Fato é que a gente tem um sábado diferente, um sábado alvinegro, um sábado histórico, meus amigos. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Grafa. Tomara que seja um grande jogo de futebol, uma grande decisão, né? É isso. Primeiro um abraço já, Dê, Grafa. Boa tarde a todos. Hoje é dia de trabalhar sorrindo, porque é grande jogo, né? E a gente espera sempre por essas grandes partidas. Eu acho que é isso, cara. O Botafogo não dá para a gente minimizar o peso histórico, isso já foi bastante badalado, mas para o Atlético tem um peso de projeto de futebol. O Atlético recém se tornou SAF e precisa ganhar também para ter vaga na Libertadores do ano que vem, isso é importante para a finança, para tudo. Para salvar um ano que não é um ano bom, o Atlético fez escolhas para chegar às copas com força, mas enfrentou um adversário que é favorito pelo modelo de jogo, pela maneira como o Botafogo jogou até aqui e com uma questão que dificulta a nossa análise. Esses dois times nunca se enfrentaram com força máxima na temporada. A gente teve o jogo do primeiro turno com a janela ainda fechada, o Botafogo se reforçou, o Atlético também mudaram muito os elencos, os times titulares e no jogo recente do Independência o Galo fez opção por rodar o time e o Botafogo tinha um ataque enfraquecido, sem Savarino, com Igor Jesus entrando no final do jogo, com Almada e Luiz Henrique jogando no sacrifício. Então o Atlético parou o ataque do Botafogo, parou algumas das peças, mas não tinha ninguém preparado para o jogo como a gente vai ver hoje à tarde. Então é um jogo de ambiente novo também para os dois times e que abre um leque de possibilidades para os treinadores, principalmente o Milito, porque a boa fase do Botafogo respalda o Arthur por manter as escolhas, para manter as escolhas no time titular dele. O Milito é que talvez tenha margem para tentar causar alguma surpresa. O fato é que temos essa decisão histórica e aquilo, um jogo só, como eles já estavam tratando lá, né, Grafa? Tudo pode acontecer e ainda mais se nós tivermos os dois times completos com as grandes referências de Atlético e Botafogo, você tem aí um case de sucesso praticamente, né? Pensando na qualidade desses dois times. Verdade, Batadjader, Henrique, amigas e amigos do Sport TV, o pessoal lá em Buenos Aires, Luiz, Lédio e Richardos. Fiquei sabendo que com a exceção do Richardos, todo mundo vai voltar acima do peso daí, viu, Luiz? Cuidado, viu? Olha, equilibra muito, né? Um jogo só equilibra toda a situação, mesmo com essa diferença técnica, tática, de desempenho de Botafogo e Atlético na temporada, um jogo só. O Lédio trouxe agora no pré-jogo as últimas edições de Libertadores, o que aconteceu, imponderável o que pode acontecer. Isso equilibra bastante, só que um fato que a gente tem, que o Botafogo, a gente acompanhando o Botafogo nessa temporada, sabe do que essa equipe é capaz. E a gente sabe que o Milito vai ter que tirar algo da cartola. O Atlético vai ter que fazer uma coisa fora do contexto que ele vem fazendo na temporada para tentar surpreender. Isso que nos deixa essa dúvida desse grande jogo, Jader. Pois é, e se Buenos Aires amanheceu, né, com os torcedores em polvorosa, se misturando, torcedores do Atlético, do Botafogo, aqui no Rio, é um sábado histórico, porque os torcedores do Botafogo, com muito orgulho, exibem a camisa do clube. Aqueles que não puderam viajar estão reunidos em diversos cantos da cidade, em grupos individuais, enfim, cada um do seu jeito. Mas o fato é que o torcedor do Botafogo está desfrutando desse sábado. Então, agora a gente vai começar a trazer um pouquinho também do clima da torcida, primeiro do lado do Botafogo, depois da galera do Galo, mas aqui na cidade do Rio de Janeiro, os nossos repórteres acompanhando alguns desses grupos de botafoguenses. Vamos começar, então, pela casa do Botafogo, o estádio Nilton Santos. Lá está posicionado o repórter Bruno Cortes, nos trazendo esse clima. Muita gente já chegando para curtir, tem telão, tem uma grande festa. Traz esse ambiental para a gente aí, Bruno. Seja bem-vindo, boa tarde. Fala, Jader. Tudo bem? Boa tarde a todos. A gente ouviu a nossa equipe lá em Buenos Aires, né, comandada pelo Luiz Carlos Júnior, falando que teremos mais de 70 mil torcedores no estádio Monumental de Núñez, aqui no estádio Nilton Santos, a casa do Botafogo, como você disse, teremos um ótimo público. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos, ou seja, é público de jogão. Se a gente for ver os jogos do Botafogo, né, que tem um estádio aqui com capacidade para pouco mais de 40 mil torcedores, é recorde de público da temporada. E isso, o jogo não acontecendo aqui. É porque esses torcedores vão acompanhar o jogo. E os telões, são oito telões espalhados aqui pelo estádio Nilton Santos. Torcedores que ficam na arquibancada, e torcedores que ficam aqui, no campo de jogo, em cima do tapetinho. É claro que tem uma proteção ali para não deixar o gramado sintético do Botafogo em mais condições. Então vai ficar em boas condições, porque os shows acontecem aqui durante o ano. E esse é mais um show, um grande show, né, para a torcida do Botafogo que vai acompanhar esse jogo. Inclusive, lá no palco, lá atrás, agora, está rolando um showzinho, um aquecimento, um pagodinho da melhor qualidade de Suel, que é um botafoguense fanático. Por isso, esse torcedor está aqui animadíssimo. Teremos mais de 50 mil botafoguenses reunidos para acompanhar esse jogo. Digo, logo mais. Saindo daqui, a gente vai para um outro ponto de concentração dos botafoguenses. Zona Sul do Rio de Janeiro, sede social do Botafogo, General Severiano, Duda Dal Ponte, Como é que está o clima por aí? Oi, oi, Bruno. Muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Sport TV. O clima aqui é dos melhores. O pessoal está muito animado. Desde a uma da tarde estão por aqui, nesse calor de 30 graus. E o pessoal está esperando para esperar esse dia um posto para o Botafogo. Em Balneirão, por aqui, tem balão. Balneirão, pessoal, vestido para o Botafogo, uniforme oficial do Botafogo. E o pessoal também está vindo com adesivo, É tempo de Botafogo. É o comoção, é orgulhoso. Ou seja, pessoal muito animado, cada um com uma história. Essa menina aqui que está do meu lado, Isabela, tem 7 anos. Quer ver o primeiro título grande do time dela. O pai dela, viu, de 97 anos também. Então, os Botafoguenses são supersticiosos e gostam dessas coincidências, né? Muitas histórias por aqui, que eles comentam de uma animação. Eles estavam condicionados aqui para entrar para a escola. E aí, tem muito tempo, porque queriam se mostrar para a história. Isso é tão fantástico, mas é importante a história. A gente até não conseguiu ouvir, né? O final da dúvida é que a galera está empolgada, a galera vem que vem. É uma emoção tomando conta dessa torcida do Botafogo que viveu aquele jejum, quem viveu, né? E depois, em 89, extravasou. 21 anos na fila. Aí vem a conquista do Brasileiro de 95. E agora é superado por esse momento a primeira grande decisão de Libertadores do Botafogo, que pode se tornar mais um Brasileiro Campeão da América.